Eu lhes falei até agora dos 13 bispos que governaram a Diocese de Belém. E depois dos 13 bispos, nós temos na história da Arquidiocese, 10 arcebispos. Em 1906, o Santo Padre São Pio X elevou a Diocese de Belém à categoria, eu diria assim, categoria de Arquidiocese. E nomeou para a nova Arquidiocese de Belém o seu primeiro arcebispo, que foi Dom José Marcondes de Melo, Homem de Melo. José Marcondes, Homem de Melo. Era um sacerdote paulista e veio nomeado para Belém para assumir a nova Arquidiocese. Ou melhor, ele deveria assumir a nova Arquidiocese. Não chegou a vir a Belém. Ele foi ordenado bispo em Roma. E apenas ordenado, junto com o novo arcebispo de São Paulo, deveria voltar e voltou de fato para assumir a Arquidiocese de Belém. E antes mesmo de assumi-la, em Roma, ele teve a iniciativa de tomar posse, por procuração, da Arquidiocese de Belém. E voltou então de navio com o novo arcebispo de São Paulo para o Brasil. Aconteceu, entretanto, um grande naufrágio. E o arcebispo de São Paulo morreu no naufrágio. Dom José Marcondes, Homem de Melo, ele se salvou porque uma embarcação o tomou e assim ele conseguiu salvar-se. Veio, portanto, para o Brasil e ficou em São Paulo, mas decidiu não vir para Belém. E tendo tomado posse por procuração, assim ficou, primeiro arcebispo desta Arquidiocese. Eu creio que não teve mais coragem de ir por uma viagem de navio, vir para Belém e achou melhor renunciar. Renunciar ficando em São Paulo, aliás, ficou no Rio de Janeiro e não quis voltar, não quis vir para Belém. Foi o nosso primeiro arcebispo, mas sem ter conhecido a cidade ou Arquidiocese de Belém. Veio, assim, consagrado na história como o primeiro arcebispo que nós tivemos, o que o povo de Deus em Belém teve na sua história. Dom José Marcondes, Homem de Melo. E assim ficou no Rio de Janeiro e veio a falecer mais tarde no Rio e sem ter conhecido a nossa cidade e Arquidiocese de que ele tinha tomado posse desde Roma por procuração.